Olhar num buraco? Olhar no buraco! Fala aí, galera! Beleza, como é que vocês estão? Trazendo aqui mais um videozinho pro canal aqui com dois games interessantes. Eu acho que eu vou trazer dois porque eu sei que eles são bem curtos. Então vai ter que ser dois pra pegar e completar um vídeo legal pra vocês, tá? A história desse jogo aqui, basicamente, o Frank e a filha dele pegou e se mudaram pra uma casa onde o dono desapareceu sobre circunstâncias estranhas, galera. E um dia, o Frank, que é o pai dessa menina, encontrou a boneca preferida dela perto desse refrigerador vermelho, tá? Que a gente tem que, basicamente, o jogo é olhar pra ele. Eu não entendi direito, ele fala que não é tão fácil. E a gente vai pegar e testar junto aqui, galera. Então já deixa eu pegar e clicar no play pra gente dar uma olhada. Mano, vocês viram isso? Eu olhei pro lado. Eu sei que a gente tem... Opa! A gente consegue aproximar... Mano, eu não posso parar de olhar pra ele, é isso? Ô! Ô! Meu Deus do céu, meu Deus! Eu não consigo fazer alguma coisa aqui! Ah! Como assim? Coloque aí. Ô, meu filho, me deixa, cara! Ô, mano... Eu não sei o que eu faço, galera! Ô, bicho! Cala a boca! Cala a boca! Consigo virar... Não consigo fazer nada... Só um detalhe, galera... Ele tá olhando pra esse refrigerador faz alguns dias já, tá? Ô, socorro! Eu não sei o que eu tenho que fazer, velho! Mas de resto, tá tudo normal! Não consigo! Mano, que negócio doido, velho! Caixas... Eu tô pegando um monte de caixa aqui, não sei pra quê, ó! Ó, vamos lá! Se eu descobrir o nome dele, eu posso... Tá, eu preciso descobrir o nome dele... Aí sim eu posso pegar isso aí, galera! Eu sei o seu ponto fraco! Ô, refrigerador! Dá pra você pegar e ficar paradinho aí, por favor? Vamos lá, galera! Uma caixa... Sai pra lá! Você cala a boca, eu já falei! Vamos lá! Ô, mano... Papel, papel, papel... Opa! Eu vou descobrir seu nome, rapaz! Ô, tá ficando mais bravo o bicho ali! Aparentemente ele tá chegando mais perto, velho! O bicho vai me comer! Ele tá chegando mais perto mesmo, eu deveria... Eu sei o seu ponto fraco, tchau! Ai, mano, ele tá chegando perto! Ferrou! Tá abrindo, mano! Eu definitivamente vou descobrir como eu vou encontrar... Como eu vou ajudar a Lori! É, eu acho que não vai ajudar, não! Não é querendo te desanimar, meu amigo! Fica tranquilo, vai dar tudo errado! Ele quer que eu olhe para ele! Sai daqui! Paradinho! Paradinho! Meu, tem muita coisa aqui! Agora que eu fui ver, dá pra ver quase tudo aqui, ó! Ô, meu filho, eu tô olhando pra você, cara! Não sei, mano! Isso aqui é um bicho que quer me comer! É... Tava escrito isso! Eu não vou te deixar ele sair da minha vista! Para de falar comigo! Ô, o nome dele é The Frig! Seu nome é The Frig! Seu nome é The Frig! Como que eu faço agora? The Frig! Toma, papel! Ali, tá seu nome! E agora? O que que eu faço com seu nome? Salvar! Opa! Cadê? Opa! Tô quase... Tava virando... Ele vira o papel? Ixi, mano! Foi pro limbo esse papel aí! Ah, aqui! F! Amém, obrigado, pai! Cadê o resto das letras? Pera aí... Aqui! Ô, galera! Cadê o resto das letras? Cala a boca! Cala a boca! Eu não tô encontrando as letras, mano! Eu tô cego! Eu tô cego! Tá aí embaixo de mim? Aqui! O Ezinho aqui, ó! Tá faltando o D! O E, analfabeto! Mas, mano, tá de boa! Tá de boa! Ele não vai me pegar! Cala a boca! Caixa! Saia pra lá! Vou jogar... Opa! O I tá aqui, ó! The Frig! Cadê a letra D? Cadê a letra D? Cala a boca! Mano, letra D! Toma! Não! Caixa vai pra lá! Caixa vai pra lá! Mano, ele não me ataca, então tá de boa! Coragem tem! Ah, você tá chegando pertinho de mim, né? Quer me dar um abraço? Quer me dar um abraço? Ô, meu amigo! Vamos lá! Opa, peraí! O que que tá escrito aqui? Eu tô curioso pra saber o que que vai sair daí de dentro dele, galera! Eu não consigo, mano, tirar... Eu não tô conseguindo encontrar a outra letra! Será que foi parar atrás dele e eu não reparei? Deixa eu dar uma olhada com calma... Lá atrás eu não consigo, né? Ah! Me comeu! Cadê a letra D, galera? Agora, deixa eu ver se a gente consegue... Vamos pra lá... Eu acho que só depois que a gente consegue aquele papel lá... Aqui, ó! Já conseguimos o papel aqui... Ó, a letra E... Ah, pode estar aí embaixo de todos os papéis, ó! Ô, louco! O bicho já tá perto de mim! Galera, só tá faltando a letra E! Ah, volta aqui! Cadê, cadê, cadê? Vamos lá... Calma, para de olhar pra mim, bonequinha! Eu acho que eu tenho bastante tempo ainda... Uma coisa que eu reparei agora... Quando eu pego alguma coisa... Eita, velho! Agora eu consigo virar elas assim, tá vendo? Eita, ferrou! Eu acho que não vai dar tempo, não! Ali, ali, ali! Consegui! Vamos ver o que acontece... Defrigue! Eu vou conseguir minha filha de volta! Eu vou conseguir minha filha de volta! Vou? Ou não vou? Ganhamos! Tudo bem! Bom, galera, é um game diferente! Eu só acho que ele deveria pegar e trabalhar um pouquinho melhor nesse final aqui... Mas é um game bem interessante, vai! Se você for ver, ele é diferente da maioria! A gente tem que pegar e ficar procurando lá as coisas... O negócio tá olhando pra gente... Eu achei bem legal, tá? Agora vamos pro próximo aqui! Bom, galera, esse próximo game aqui é do SCP-087... Basicamente é uma escadaria... Onde a gente pega e vai descendo e a gente tem uma visão muito limitada... Mano, a gente anda muito devagar... Se eu não me engano, essa escadaria, ela deveria ter 13 degraus... Se for de acordo com o SCP... Só que o cara já falou que ele não fez exatamente igual... Tá, ele tá pegando e falando aqui sobre o SCP... Que é basicamente o que eu falei... É uma plataforma de escadas... Você precisa de uma luz pra você estar explorando o SCP-087... Quando você tem uma luz mais forte do que 75 watts... Elas se tornam inefetivas... E a parte de baixo do SCP-087, se existe... Ainda não foi descoberto... Interessante que já vai aparecendo a história... Pra gente do SCP-087... Enquanto a gente vai descendo... Eu gosto muito de games do... Da linha do SCP... Eu só tô curioso porque, se não me engano, aqui também a gente aparece... Não é SCP-087 original... Aparece como se fosse uma criatura... Que é uma criança, se eu não me engano... Vocês estão escutando? Fudeu! Coloquem folha de ouvido... Eu não vou ser o único a me assustar... Porque normalmente eu sou, né? Na verdade, vocês dão risada na minha cara... Por enquanto tá tudo safe aqui... Eu não sei se eu pego e subo uns degraus... Pra ver se muda alguma coisa... Continuamos aqui... Ah, ali do lado... Agora que eu fui ver... 42M... Vocês estão vendo? 43M... 44M... 45M... Mano... Desnecessário... Galera! Eu acho que tá aí sim, mano... Minha nossa... Se sinta a sombra ali... Suspeito... Você escuta... Aí, ó... Isso que eu falei... Você consegue escutar... As pessoas reportaram, né? Que conseguem escutar as vozes de uma criança... De uma idade desconhecida ali... Tá... De qualquer forma... Quanto mais você... Descia, era mais difícil... As pessoas retornarem... Olha lá... Agora a gente tá escutando o choro... 67M... Eu não sei o que significa esse M... Eu acho que não é andar... Porque... Tá contando dois... De acordo com o que a gente desce... Ou 69... Você pode escutar... O som do choro atrás de você... Você pode estimar... Que ele está a uns 6 andares abaixo... Mano... Eu não vou subir então... Tchau, criança... Foi um prazer ouvir seu... Ouvir seu choro... Meu amigo... Esse choro não é de uma criança não, velho... É do demônio, cara... Agora eu não sei como que funciona esse... Definitivamente eu não sei... Se a gente, tipo... Simplesmente desce... Ó, eu acho que a gente já foi 3... Deu uma piscada... Não, não, não... Pera aí, mano... Que desnecessário... Vamos lá... Que não tem medo não, mano... Eu tô fazendo isso aí só de brincadeira... Vocês sabem que eu não tenho medo de jogo... De terror... Que tem coragem... Eu acho que eu tô no quinto já... Eu acho que o próximo já é o... O da criança... Não sei... Vocês viram ali? Tem uma sombra... Uma sombra não... Uma fumaça... Mas como eu disse... Não tenho medo... Se cria vergonha na sua cara... Acho que já chegou no sexto, hein... Após descobrirem o SCP-087... Múltiplas explorações foram conduzidas... Na estrutura... Quanto mais fundo as gravações foram... Minha nossa... Parece que não tem um fim... Tipo assim... É... É desconhecido... Pelo menos... Mano... 91... Eu acho que aquilo ali é metros... Tá vendo? 91M... Eu acho que são 91 metros... A gente tá ali com o número 34... Agora que eu fui reparar... Será que a quantidade de jandares... 35... Eu acho que do lado direito são os metros... 36 é isso mesmo... Mano... Ele tava falando do 40... E... Alguma coisa... Que foi o máximo que alguém foi... Eu vi uma sombra... É perigoso... O que vocês acham... Que tem lá embaixo? Vocês acham que a gente vai encontrar a criança? Vocês acham que vai ter um jump... Isso aqui no... Tem um buraco no muro... Olhar num buraco? Olhar num buraco? Vamos! Está muito escuro para enxergar alguma coisa... Ufa... Ainda bem... Eu não estava escutando esses barulhos de passo... 41... 110 metros... Ah... Que susto, velho! Tem alguma coisa... Me seguiram! Que merda! Ai, Zucu! Uma parte de concreto quebrada caiu... Eu não quero saber o que tem lá em cima... Eu não quero saber o que quebrou esse concreto... Eu quero só descer... Ficar em paz... 123 metros de profundidade... 46 metros... Chegando no inferno... A gente parece que apanhou ali... 47... 48... Eu acho que era 48 o último, não era? Estou ficando psicologicamente afetado... Eu não quero olhar para trás também... Eu quero olhar para trás... Eu não quero olhar... Ah! Vocês viram? Caraca! Mano, como que você se assusta com os gráficos... Meu amigo... Cada... Todos que foram procurar aqui encontraram um SCP-087-1... Que nada mais é do que a menininha! Eu estou escutando... Eu não tenho medo de você... Agora eu já te vi, já... Parece com uma face sem... Eita! Parece que não é da criança, galera... Mano... Deixa eu continuar aqui... A gente está bem fundo aqui no negócio... De vez em quando eu vejo... Umas sombras... Mano, o campo de visão dele é muito limpo... Ai, mano! Eu não tenho medo de você! Tem um buraco... Beleza! Vamos olhar novamente... Um som foi escutado atrás de você... Eu vou ficar aqui para sempre, galera... Obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui... Mano... 60 andares... 161 metros de profundidade... Algo te bateu no chão... E a câmera caiu... Você se recupera... Você pega a câmera e continua... Eu não quero continuar, mano... Eu pensei que o conjunto tinha acabado... Estou brincando, galera... Aqui tem coragem... O barulho está ficando mais bizarro... Nossa... Nossa, cara... Eu estava olhando ali... 63... 170 metros... Cara, 170 metros de profundidade, velho... Inferno! Ah, eu falei que a gente estava chegando... SATANÁS! Cadê? Cadê? Ah, não, 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 não... Volta um pouco... Eita, velho... Tem uns bagulhos aqui no chão, ó... Interessante... Estamos chegando realmente no inferno... Pedaços de... Pedaços de... Cara, isso aqui é um cabelo, ó... É um cabelo, mano... Está alcançando você do chão... Mas não deu maiores explicações... Devido aos resultados da exploração final... Não foram permitidos mais acessos ao SCP-087... Agora eu vi um olho... Cara, interessante, mano... É mais atmosférico mesmo do que outra coisa... Opa, agora sim chegamos no inferno... Conseguimos analisar esse... Eu acho que... Esse cara aqui não retornou dessa viagem... Não é por nada... O satanás ajuda esses demônios, né? Foi encontrado um objeto orgânico... Cobrindo os muros do SCP-087... Eu tô... Não tô sabendo, mas... É possível que o... Que o SCP-087 tenha uma estrutura viva! Minha nossa... O sujeito derrubou a câmera... Por conta de uma força... Mano, eu acho que já era... Olha a câmera... Olha a cara aparecendo... A gente chegou no 83, velho... 83... Não temos mais nada pra analisar não... Tô vendo a cara ainda... Olá... Olá... Já era... Acho que chegamos no final... Olha as cara... Fomos acertados, eu acho... Logo após a câmera ter caído... O sinal foi perdido aparentemente... Aqui... Devido o... A viagem... Que passou aqui... Do... Do... Do período... Por um período de duas semanas... Seguido da exploração 4... Muitos membros da... Do campus... Reportaram que foram... Parece que... Abatidos... A porta levando o SCP-087... Foi... Preenchido com 6 cm de... De... Cimento... E... Alguma coisa ali... Foi muito rápido galera... Mas basicamente eles prenderam esse... C... 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 SCP-87... Sinal perdido... Bem legal... Bem legal... Eu sempre gosto de estar jogando jogos de SCP aí... Mano... Espero que vocês tenham curtido também... Se vocês tiverem sugestão... Se vocês conhecerem algum jogo de SCP também... Deixem aí nos comentários... Que eu vou estar trazendo... Beleza? É isso aí galera... Espero que vocês tenham curtido... Não se esqueçam de deixar o comentário aí no vídeo... E um like... Mas é isso aí galera... Muito obrigado por quem viu o vídeo até aqui... Até o próximo... Valeu e falou!